Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje a gente está conversando com o professor de podologia, Luiz César, o César como é conhecido, nos orientando sobre uma encravada, micose, essas coisas todas orientando bastante. Mas antes eu vou dar um toque para você. Você quer um sorriso bonito? Você quer? Quem não quer? Mas para isso você tem que contar com profissionais sérios, capacitados e é claro que eu estou falando do nosso grande parceiro da OrtoVip. São mais de 10 anos em nossa região. Uma clínica completa que vai cuidar de você, seja qual for o seu problema. Olha só como tem gente feliz com a OrtoVip. Eu tinha alguns dentes, poucos dentes. E foi se tornando muito ruim o sorriso, muito feio. E eu me senti muito segura sabendo da clínica OrtoVip do doutor Otávio. E eu vim, ele fez o implante para mim. Senti muito bem, gostei demais. Ele transmitiu muita segurança, muita tranquilidade e voltei a sorrir novamente. Nosso querido doutor sorriso que está aí preparando a outra pessoa, a terceira pessoa que faturou o implante completo e a gente vai mostrar para você. Anote aí os contatos da OrtoVip e cuide hoje mesmo de quem sabe construir sorrisos, tá bom? Cesar, você trouxe umas fotos, a produção vai colocar, para a gente comentar em cima sobre alguns problemas de pés, né? A gente pode pôr aqui, olha, que foto que é essa? Você consegue pôr na tela cheia? Está ali na tela cheia, Cesar. Tá, então, esse aí é um HPV, pessoal. Vocês que estão assistindo, existe médico que confunde calos com herpes papiloma. Então, isso aí é o famoso olho de peixe. Então, foi feita uma cirurgia, eu já estou aí no meio do tratamento e isso ficou bom. Realmente foram quatro meses para poder recuperar essa pós-cirurgia. Quer dizer, ele fez a cirurgia e você recuperou? Isso, a cirurgia teve uma condição pior, uma piora com bactéria, né? E também o uso de sapato inadequado, o que já foi dito aí no programa com as pessoas que estão aí entrevistadas, né? O sapato, calor, quente, fungo, bactéria, piscina, isso influi muito. Ok, então. Cesar, temos uma pergunta ao vivo antes de mais uma foto. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome, minha linda? É Ana Maria. Tudo bom, Ana? Tudo bom. Fala, meu amor. É que eu, faz mais de meses que eu estou com o meu dedão no pé, que a unha encravou e ficou ruim. Aí eu fui na podóloga, ela cortou, arrancou a unha que estava encravada e doido esse dia, então meu dedo não parou mais. Está vivo inflamando e eu acho que a unha está enfiada na carne. Então, eu estava conversando com o Cesar antes de entrar no ar, justamente sobre isso, né? Existem profissionais e profissional. Cortou de forma errada, Cesar? Então, em primeiro lugar, sem crítica nenhuma para o profissional, cada um tem uma técnica. Dependendo da situação, cortou errado. E aí ela falou muito bem, mesmo leiga, existe uma diferença entre unha encravada por corte errado e unha encarnada. E aí depende do dedo, viu, senhora? Depende muito do dedo, se é o esquerdo, se é o direito. Depende do momento que ela também se encontra na parte psicosomática, que são os sintomas que a pessoa tem, tá? Influencia no pé tudo isso? Influencia no pé. Depende da maneira do joelho e do andar que ela tem, se ela pisa para dentro para fora. E aí, então, o dedo maior vai entrando para dentro. Nós falamos valgo e varum. E aí, então, a unha também vai se curvando e aí tem que ser um corte adequado e uma correção da curva da unha. Então, entendi. Precisa avaliar. Bom, eu falei que ia fazer um pedido no intervalo, acabei esquecendo, né? Algumas pessoas a gente pode fazer uma avaliação, pelo menos de graça? Pode, pode. Ah, que coisa boa. A gente vai pôr os contatos aqui, você liga, fala assim, ah, eu assisti o César falando nisso, quero fazer uma avaliação de graça, não tratamento, uma avaliação. Aí, se ele quiser dar de graça o tratamento, aí é uma questão dele. Tudo bem, não tem para você é um prazer. Uma avaliação, tá bom? Tem mais uma foto, é isso, produção? Vamos colocar essa foto que o César trouxe para ver o que é isso daqui. César, o que é isso? Olha que interessante, é um calo, veja bem, olha que tamanho de calo. Foi confundido isso daí com outra patologia. O médico receitou, todo médico, a podologia clínica trabalha multidisciplinar, tem que respeitar os limites. Então, nós enviamos para o médico. Esse calo estava com aquela secreção de pus e já estava inflamando o osso dessa pessoa. Nossa Senhora! Só para você imaginar. E o produto que foi colocado, ele aumentou a calosidade na defesa, tá? E aí foi inflamando internamente. Ainda bem que ela não é diabética, porque o pé diabético é muito perigoso. Vocês diabéticos que estão ouvindo, por favor, cuidem. Cuidem e corram para poder evitar uma amputação. Esse pé ficou direitinho? Nossa, ficou uma maravilha. Eu trouxe o resultado aí, mas acho que não vai dar tempo de mostrar. Ok, então. Eu trouxe o antes, durante o depois. Ok, então. Bom, vamos falar muito mais sobre pés, sobre unhas aqui com o César. Fica aí que a gente volta já já, porque a gente vai dar um pulo lá na casa do vizinho agora. Será que ele tem unha encravada, Pimpão? Oi? Você teve unha encravada, micose, essas coisas todas? Unha encravada nunca tive, não. Mas aquele, aquela... Pézão todo grosso, todo feio, horroroso, aquelas cascas brancas, unha verde, esses negócios já. Unha verde? Sarou? Mas aquele pé ali estava mais zoado que o meu, hein? Estava zoadésimo, né? Estava. Ficou bom. É só passar o esmeril ali todo dia e tal. Vai que vai. Pois é. Você viu a matéria que passou? A gente comentou sobre isso no Antes da Uma. Hoje é a questão do feriado, você viu? Tento, né? 45 bilhões de prejuízo. Pois é. E o povo fica feliz pra caramba, né? De não trabalhar e tal. Ó, vou dizer o seguinte. Mulherada de plantão, liga porque o quiz tá fácil e tem presentaço hoje. É. Tem presentaço. É pra ligar pro quiz. Se você quiser ligar pra fazer pergunta, mas tem que participar antes do quiz, tá bom? Porque tá fácil, não tá, Beto? Tá, as mina pira com o prêmio hoje. As mina pira. Pode mostrar? Pode mostrar o prêmio antes, vai. Ó, vale um par de sapatos da Rafaela Cout. Par de sapatos pra você passar o final de ano. Muito legal. Par de sapatos pra você. Mulherada adora sapato e tal. Então, faturando uma molezinha dessa aqui, fala sério aí no feriadão, aproveitar que você que tá assistindo televisão. Mostra aí, mostra outra vez, o Lucas tá pedindo. Aqui, ó. Sapato da Rafaela Cout, que fica na Avenida 9 de Julho, a loja. É muito legal, né? Você pode faturar. Então, qual é o brinquedo de estimação da Mônica? Deixa eu voltar aqui na Estério Vale só, pera aí rapidinho. Fala. De bem com a vida. Muito bem. Qual que é, Betão? Coisa dinâmica, né? Qual é o brinquedo de estimação da Mônica? Gatinho, ursinho de pelúcia ou um coelho de pelúcia? Pode chamar, Betão. Ela vive descendo na cabeça do seu rolê. Quem tá aí? Alô? Oi, Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Tá animadona aí em casa, Andréia? De boa? Estou animada. Você trabalha? Tá de folga ou não? Estou de folga. Legal. Sabe responder, Andréia? Sei. Vamos, então, descolar um sapato aí pra você botar nesse seu pezão e dar um rolê lindona? É o coelhinho Sansão. É o coelhinho. É um coelho de pelúcia, né? É, mas o nome dele é Fofão. É Sansão, mano. É Sansão, aliás. Sansão Fofão. Beleza, acertou, Andréia. Se deu bem. Parabéns aí pra você. Faturou. Faturou aqui, ó. Esse vale sapato aqui da Rafaela Coach. Muito bacana. Você já se deu bem demais. Ô, Betão, não desliga, não. Fica aí com a gente, porque o Dodô daqui a pouco tá aqui pra falar sobre que de abelha. Beleza. Vou esperar o Dodô, aquele gato. Miau. Manda um beijo pra mim, Betão. Beijo, Sol. Beijo pra todo mundo. Valeu. É, mandou um beijão pra minha família, pra minha esposa, meus filhos e pra todos. Jesus é esse, né? Do Vale do Paraíba e os brasileiros. É, mandou um beijo pra mim.